É meus amigos, essas semanas aí pra trás a gente gravou uma perua tão interessante, mas tão interessante, uma Audi A4 Avant que me motivou a fazer esse vídeo aqui, mas com preços mais acessíveis pro público brasileiro hoje. Então eu trouxe 15 opções de peruas ou Station Ego que cabem no bolso do brasileiro. O fato é que aquela A4 Avant é sensacional, mas tá longe da nossa realidade que ganha pouco, infelizmente. Então, se tu tá afim de achar um carro super eficiente, bom de dirigir e espaçoso pra levar toda a família e mais um pouco, tu vê o vídeo certo. Mas por que Felipe, tu disse que é tão eficiente assim um carro desse? Olha, vamos lá. Definição de perua nada mais é do que um sedã com um baita de um porta-malas. Aquele porta-malas elevado é quase que um hatch alongado, né? Bem alongado. É tipo tu pegar a traseira do carro e puxar pra trás, assim. Gente, o melhor carro de se dirigir, que tem melhor estabilidade na estrada, o carro que te dá um ótimo conforto é o sedã. Porque eles são carros grandes, largos, ele tem mais, digamos, uma geometria melhor pra copiar as imperfeições, pra te dar toda a segurança que tu precisa. Só que o sedã tem um porta-malas grande, mas ele não tem a facilidade da abertura do porta-malas como no SUV. Que o porta-malas abre pra cima, fica aquela boca enorme e tu coloca qualquer coisa lá dentro. A perua tem. Porque, na verdade, a perua inspirou os SUVs. Os SUVs nasceram das peruas, eles cresceram ali, os SUVs atuais, né? Não tô falando daquele raiz com chassis e tal, tô falando do SUV atual. Eles nasceram da perua com uma expressão mais elevada, um portezinho um pouquinho diferente. Só que a perua, em relação ao SUV, é mais baixinha, ok? Só que o fato de ser mais baixinha também significa que ela gasta menos combustível. Ah, Felipe, tu tá viajando na maionese. Não, quanto mais baixinho, menos ar passa por baixo, menos arraste aerodinâmico. E outras muitas vantagens que ela tem, que tornam ela mais eficiente do que um SUV. Fora que, geralmente, elas são mais espaçosas. Por isso, eu acho que quem quer gastar pouco, não deveria comprar um SUV e deveria comprar uma perua. Inclusive, fica aqui o Save the Wagons. Vamos entrar no movimento, porque eu acho que elas deveriam voltar pro mercado nacional. Com certeza. E aqui, então, como eu falei antes, eu separei 15 unidades diferentes, né? 15 modelos diferentes, na faixa aí dos 50 mil reais, tá? A gente vai começar com algumas dicas, mas a dica antes é o quê? É, que se a gente tá falando de algumas tecnologias que saíram do mercado, a gente tem que falar também de tecnologias que chegaram no mercado. E essa daqui, obviamente, são as camisetas da Insiders. Até que t-shirt, que são aquelas camisetas que desamassam no corpo, que transpiram muito bem e que, sinceramente, casam bem com qualquer situação. Meus amigos, depois que tu usa uma, dificilmente tu vai querer usar outra camiseta. Tu só vai usar porque te obrigaram a ir na missa com aquela gravata, aquela coisa chata de usar. Porque essa daqui, parece que tu nem tá usando nada de tão confortável que ela é. E o bom, tu também não precisa ficar perdendo muito tempo escolhendo a estampa, não sei o quê. Porque, cara, tem meia dúzia de cor ali no armário, vai lá, pega, qualquer uma vai casar bem com a roupa que tu tá usando. Pode ter certeza disso. E a gente tá falando aqui das camisetas que é o que a gente tá usando, né? Mas tem muitos itens diferentes, tá entrando cada vez mais modelos, tem polo, tem camisetas um pouco mais grossinhas, tem moletom, tem jaqueta, tem também calça, tem bermuda, tem meia, tem cueca, tem tudo pra vocês usarem. Agora, tu imagina o seguinte, Felipe. Rock in Rio, o pessoal num calorão lá no Rock in Rio, suando, vai dizer que não tem nada melhor que isso aqui. Mas tá doido. E utilizando o nosso cupom OPINIÃO, você tem tanto de desconto na hora da compra desses produtos. E a gente recomenda tanto, tanto, tanto que até a minha esposa entrou na vibe do negócio, comprou lá a calça e camisa da nova coleção e ela tá adorando. Simplesmente é imbatível. Bom, vamos começar aqui, pessoal, falando o seguinte, eu vou falar com alguns carros que são excelentes custo-benefícios, que tem uma manutenção ok, barata e depois a gente chega lá num uso assim que tem que ter muito cuidado na hora de comprar, mas que são carros incríveis, ou pelo menos eram carros incríveis quando mais novos. Ou seja, o primeiro eu não vou gostar, é isso que tá falando? É, tipo isso. Eu vou gostar mais dos últimos, porque eu gosto de incomodação. Com certeza, com certeza, a incomodação fica pro último, né? Começar com o Fiat Palio Weekend. É aqui numa versão Atractive com motor 1.4. É, tu falou Palio Weekend? Não era só Weekend? É, antigamente era Palio Weekend e depois virou só Weekend, né? Muito bom, nada como falar com o Fiat TV. Na faixa dos 50 mil, 49 mil, 977, esse aqui que eu tô trazendo pra vocês, é a versão de entrada dessa época, né? Atractive com motor 1.4, motor Fire, tem um excelente porta-malas, o espaço interno é o espaço do Palio, então não é grande assim, não é gigantesco, mas tem uma manutenção muito barata, dá pra te usar ele no dia a dia, tu não vai gastar, é excelente. Ou seja, esse é pra quem quer fazer uma escolha racional, não é o meu caso, eu sou muito mais emocional, pra não dizer irracional. Muito, e essa aqui tem uma quilometragem muito baixa, é um carro novo, é de 2018, não é um carro absurdamente antigo, né? Pô, bom, bom pra cada uma. Cara, eu me lembro quando meu pai alugou uma dessas uma vez pra ir viajar, ele foi até Curitiba com ela, ele voltou apaixonado pelo carro, é simples, mas é confortável, econômico e tem, como diz meu pai, é completa. Arcondicionado de versão hidráulica, vida elétrica. Hoje em dia o completo já aumentou, né? Mas, se tu quer uma versão a mais legal, a mais completa, com motor mais forte, existe a Weekend Adventure. Aí tu vai cair um ano, vai lá pro ano 2017, tem a mesma aparência, assim, só claro, com todos os adereços do off-road, né? Aqui vem com motor 1.8, o e-torque, que é mais gastador sim, mas é muito robusto também, e é muito mais completa internamente, sem contar que a aparência eu acho dela sensacional. É, definitivamente a Adventure é melhor pra quem vai pra estrada de chão, pro interior, pegar aquelas coisas mais esburacadas lá. A suspensão dela não é só mais elevadinha, ela é mais robusta também. E agora vocês vão ver que a Volkswagen é a que tem o maior número de diferentes peruas no mercado. Sim, Paraty, Space Fox. Vamos falar de Space Fox, então. Passat Variant, Jetta Variant. Space Fox. Brasília. Tá. Deu? É Variante, 1 e 2. Quantum. Quantum. Tem bastante, realmente, tem bastante. Mas nessa faixa dos 50 mil aí, o Space Fox, por exemplo, na versão Highline, que era a versão mais completa, mas ainda com o motor 1.6, 8 válvulas, que é um motor fácil de manutenção, tem gente que se usar o óleo errado pode dar algum probleminha, mas no caso é muito barato de manter também, o Felipe teve um Fox durante 9 anos. Tu tá falando do motor a ar do Fusca? Não, não. 1.6, 8 válvulas? É de muito. E, cara, é um carro que também vem lá do Fox, que nós sempre falamos muito bem, só que é o Space Fox, que tem uma traseira maior e tem mais capacidade de porta-malas. Mas também tem uma outra versão, assim como na Palio Weekend também aconteceu, que existe o Space Cross, que aí também tem aquela aparência mais off-road, né, já que a Palio Weekend Adventure fez tanto sucesso, a Volkswagen também resolveu fazer com o Space Cross. E assim como eu falei, na Palio Weekend também não é só questão de aparência, a suspensão dela é mais reforçada, ela é melhor, pra quem mora no interior, pra quem pega muita estrada de chão, muito buraco, é a melhor opção. É aquela coisa, por que o pessoal gosta tanto de SUV hoje? A suspensão é mais alta, passa mais fácil por buraco. Se tu pegar essas versões Cross ou Adventure, elas também têm suspensões mais altas, também são interessantes. Não tanto quanto o SUV, claro, né? É, tinha o Celta, sei lá o que lá, aquele off-road, que era só adesivo. É, e outros, né, Fiesta e outras coisas mais. É, Fiestinha também, né, não são todos. O Etios também. O Etios X, aquele, 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 o Arrelo. É, tem. Agora, o que surpreende mais, realmente, é o preço da Paraty. Né, num outro vídeo, o Felipe tinha falado que o Gol era muito caro, então valia a pena comprar um Fox, por exemplo, né? Aqui, no caso, é a mesma coisa, uma Paraty 2010 custa a mesma coisa que uma Space Fox 2014. Tá, não, não, mas peraí, peraí só um pouquinho, nós estamos falando da icônica Paraty Surf. É. É aquela que doou o seu volante para qualquer carro. Qualquer, inclusive, o meu Gol veio com aquele volante. Serve em qualquer marca. Ele serve em Chevette, ele serve em Cinca, ele serve em Maverick, ele serve em tudo, absolutamente tudo. Eu só não vi volante surf ainda naquelas espaçonaves que vão lá para a Lua. Só, porque o resto tudo eu vi volante surf. É verdade, a Volkswagen conseguiu fazer algo inédito. Inacreditável. Mas, assim, a Paraty ainda é um projeto mais antigo do que o Fox ou do que a Space Fox. Então, não é um projeto tão moderno, não é um projeto com tanto aproveitamento de espaço. Ela continua tendo um pouco espaço interno, embora tenha muito porta-malas. E aí, a diferença de preço é muito grande para uma 2010 e uma 2014. Eu ainda prefiro uma Space Fox, mas tem gente que vai preferir o estilo da Paraty, até porque essa Paraty Surf realmente é bonitinha. É, mas eu ainda prefiro a Space Fox, ela é um projeto mais novo, né? Sim, muito mais novo, né? Até a motorização é diferente aqui, eu uso o motor AP, né? Motorizão AP, lá usa o outro motor, o EA111. Ó, agora tu falou uma vantagem. O AP é melhor. O AP é melhor. O AP aguenta mais desaforo. Tipo, aquele cara que não troca de óleo, o AP aguenta melhor. É, apenta bem mais. Vamos pular para aquele carro que... Ou aquela perua, que tem que ter cuidado na hora de comprar, que ele é muito bom, todo mundo adorava, fez uma paixão enorme entre os brasileiros. Mas, mas, mas tem que ter muito cuidado. Sabe por quê? Porque o pessoal usava, 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 usava e muitas vezes não fazia manutenção. Jesus do céu. Que é a Toyota Fielder. Tu realmente acredita que um carro de 18 anos tenha 95 mil quilômetros? Eu não sei. Às vezes pode ter. Meu avô tinha um carro que tinha nada de fometragem. Teu avô morreu quando? Em 2019. Cara, faz tempo, faz tempo. Eu acho, sinceramente... 2009, né? Faz tempo. Muito mais tempo. Eu acho, sinceramente, olhando as fotos dessa Fielder, ela está espetacular. Muito bonita. É linda demais. Demais, demais. E se ela tiver realmente 95 mil quilômetros, meu amigo, vale com toda certeza esses 49 mil e 500 que ele está pedindo. Por quê? Porque é um carro indestrutível, porque é um carro confortável, porque é um carro que não dá dor de cabeça, é um carro espaçoso, é um carro econômico. A Fielder é um baita carro. Agora, achar uma neste estado de conservação e pelas fotos ela realmente parece ter os 95 mil quilômetros, Jesus do céu, isso é mais fácil acertar na Mega Sena que comprar uma Fielder dessa. Mas aí você sabe, né? Que aqui são exemplos só de vendas, né? A recomendação do carro é um carro geral, a gente só pega algum exemplo. Por isso que eu digo que não vale a pena comprar Fielder, porque a maioria é dificílima achar uma assim, é muito difícil. Tem que cuidar, né? Porque como o Felipe disse, é indestrutível isso e aquilo. As pessoas acreditam realmente nisso e não fazem a manutenção. Então tem que ter um baita de um cuidado. Mas é um carro que fez muito sucesso e ficou muito na paixão dos brasileiros, né? Com certeza. Opa, esse eu gostei, hein? Esse eu gostei. Ah, que carro. É que nesse mesmo dia que a gente está gravando esse vídeo para vocês, a gente gravou um outro vídeo e tinha algumas recomendações que eram parecidas até aqui. É, essa daqui eu acho que é melhor que a minha. O Hyundai i30 CW, que é a versão Station Egon do i30. Um baita carro, fez muito sucesso o i30, mas o CW em si veio um ou dois anos só, veio muito pouquinho. Poderia ter vindo muito mais, poderia ter vendido muito mais, porque realmente ele caiu no gosto brasileiro naquela época, né? É a época áurea, assim, também das peruas mais modernas aqui no Brasil, né? Tu sabe que o nosso amigo Michel tinha aquele C3 que ele nos empezou para a gente gravar e ele trocou por uma i30 CW. Muito melhor, né? Muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. É um carro de categoria superior ao que a gente estava falando antes, né? Categoria superior ao weekend, categoria superior ao Space Fox ou a Paraty, né? É uma categoria acima, com mais luxo, com mais recursos, com mais conforto. É tudo mais interessante nesse carro, mas também vem com um consumo mais alto de combustível e talvez uma manutenção um pouco mais alta também. Olha, eu vou te dizer que eu realmente gostei muito daquela Fielder, mas aquilo ali é um unicórnio. É um unicórnio, é muito difícil de achar. Essa i30 CW, ela já é mais fácil de se encontrar. Mais factível. É mais factível. Agora, essa dali especificamente está linda também, cara. E eu fiquei tentado, hein? Está muito bonita mesmo. Mas tem um outro carro que é de categoria até superior a todos esses, que é o Passat Variante. Mas esse tem que ter um grande cuidado. Tá, peraí. Agora nós estamos falando de duas coisas legais. Passat e Variante. Dois carros velhos aí juntos. Ah, coisa boa. Juntou os dois. Cara, que carro incrível. Nós já gravamos Passat aqui no canal, já gravamos Variante aqui no Brasil. No Brasil é bom. No Brasil também. No canal. Ai, tu viu como ele está cheio? Está metido agora? Está indo viajar para o exterior? Viu só? Ficou cheio, ficou metido. É a convite de montadoras, né? Viu? Está metido. E tem que ter um grande cuidado, porque é um carro aí de mais de 10 anos, bem mais de 10 anos, na verdade, né? Quase 15 anos de uso. E com a manutenção, cara, tem um motor turbo que anda muito bem, tem bons recursos para a época e tem certeza que quem compra vai ser muito feliz desde que o carro esteja bem cuidado. É. É um carro que exige manutenção. E a manutenção é cara. Então, abre o olho porque não é para qualquer um. Ela é tentadora, mas difícil de manter. O que você acha disso? Ah, te larguei de mão, te larguei de mão. Foi, tchau galera, tchau. Não trabalho mais aqui, fui embora. Tchau. Esquece Felipe para fora. Olha que bonitinho. Jesus do céu, cara. Já pensaram em ter um Megane Grand Tour? É por isso que não custa nem 50 mil reais. R$37 mil e 900. É o mais barato aqui da nossa lista. Na verdade ele nem estava na lista Eu que fui atrás porque eu queria botar ele aqui Pra mostrar, esse aqui é os últimos anos Com motor 1.6 Que é o mesmo motor que veio no Logan, no Sandero Com câmbio manual, não é com câmbio automático Aquele que incomodava pra caramba Dos Megane, esse é o que menos incomoda Tem probleminha de suspensão? Tem, mas é um carro com um baita no requinte Com muito luxo, com bancos de veludo É um carro bem legal Quem gosta, quem tem gosta Probleminha de suspensão Tá bom, ok Não fala mais Quantos amigos tem que gostam? Todos, todos que amam Por incrível que pareça, esses não eram os carros que eu achava que eram os mais problemáticos O que eu acho que são os problemáticos É que na faixa de 50 mil reais não tem tantas peruas Tem que ser mais antigas Vamos começar com algumas mais chatinhas de manter Meus amigos Se depois da Grand Tour Ele vem dizer uma coisa dessas, dizendo que Por incrível que pareça, não é o mais problemático Jesus do céu, prepara o calmante que eu vou ter um troço Eu vou ter um troço aqui agora Olha isso aqui Que bacana Por que problemático? Não, de boa De boa É, Ju, pare ele com o Passat ali, tá? Pare ele com o Passat Essa Jetta Variant 2.5 com 171 cavalos Ela já começa a 170 cavalos Ela já começa muito bem Por quê? Porque o motor tem um cilindro para ficar desligado Se tu desligar um, funciona os outros quatro ali Tá tudo certo Vira um apesão 2.0 e tá todo mundo em casa O pessoal sempre fala do custo de manutenção do motor turbo Do 2.0 turbo Mas eles não conhecem às vezes o motor 2.5 O 2.5 também tem um custo de manutenção bem alto Principalmente quando dá problemas, né? Segundo o nosso amigo Custódio Não dá problema nenhum É o motor mais resistente do mundo Que inclusive entra com 800 cavalos Assim, original O Jetta Variant nada mais é do que, né? Um Golf Variant, né? No começo ele era Jetta Depois ele virou Golf no futuro, né? Mas assim, é um carro Saiu o Golf 2.5? Não, aí no Golf já era 1.4 Com problema de câmbio Ou depois o 1.4 com câmbio bom Gente, brincadeiras à parte Esse é um carro que eu já pensei em comprar Eu não comprei porque eu não achei uma inteira É um carro que tem muitos acabamentinhos bonitinhos É um carro premium É um carro muito bem acabado Se ele teve o mínimo de cuidado Não é pra incomodar muito de motor, tá? Não é pra incomodar muito de motor Mas o problema é que acabamentos desse carro é difícil de achar E aí a maioria, infelizmente, tá bem surrado Bem surrado mesmo Então abre o olho porque é ali que o bicho pega É, mas assim, de novo, né? Tu chega com um status muito maior do que se tu chegasse com uma Palio Weekend Não tem dúvida, né? Não tem dúvida Mas tem coisinha melhor que isso, né? Tem Bota um aí pra, assim, ó Pra... Caiu os buteados no bolso Caiu os buteados, beleza O que é que vocês acham disso aqui? Agora sim Agora sim, meus amigos Esse daí é pra dar dor de cabeça Que não tem Neusaldina Que vai ressuscitar a tua felicidade Jesus do céu Volvo XC60 70 70 60 é pouco, tinha que ser um pouquinho mais As peruas depois a Volvo mudaram De nomenclatura ao longo dos anos, mas nessa época Ainda era chamada de XC, mas essa aqui É a cross country com motor 2.4 turbo e com tração Nas quatro rodas, então ela é Mais alta por ser cross country e Continua sendo uma perua, né? Meus amigos Se tem um carro que eu queria Me incomodar, é uma dessas Não é uma cross country, eu queria normal Mas cara, é Um problema em cima do outro Nesses carros, Jesus Ainda mais um carro 2001, né? Um Volvo 2001 Sempre um problema, mas é um carro incrível, né? É demais, é demais O acabamento do carro é legal, o design do carro Eu acho lindo esse design, eu acho lindo É o carro que eu queria ter Pra me incomodar, mas assim Eu já tenho muita incomodação na minha vida Eu não, 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 eu tô foco Tu imagina um carro com 207 cavalos lá em 2001, cara Hoje 207 cavalos é um monte ainda Imagina em 2001 2001 era um monstro Nossa Ah, tem um aqui bem mais de boa também Que é meio parecido com o Passat, ó Um A4 Avant Já que a gente gravou esses dias um A4 Avant Cara, eu não vejo assim Esse como um grande problema Esse, na verdade É mais antiguinho, 2006, né? O motor 1.8 Eu compro esse A4 aqui e não compro aquela Grand Tour Não, eu compro a Grand Tour Ah, não Eu compro a Grand Tour Mais fácilzinho de manter Não, não Mais barato de manter Tá, mas se é pra... Não, não Não, não Não, não, não Não, 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 não Mas, olha só O A4 Avant tem muitas gerações aqui no Brasil já, né? Agora, infelizmente, não tem mais Mas, assim, tu consegue comprar várias gerações Desde lá dos anos 90 Ou até antes Se a 4 antes era a 80 A 80 A 80 antes Até agora há pouco também tinha essa geração Esse modelo Então, assim, cara É um carro muito legal também Que também é para ele ali com o Jetta, né? Em relação a tamanho, espaço e tudo mais É legal Olha que coisa linda É bonito É muito demais Esse eu teria E esse é o motor 1.8 20 válvulas, né? Que é o famoso motor 1.8 20 válvulas Ok, é um problema Mas eu teria Vamos num outro probleminha aqui Esse aqui é o problema C5 Turer Bonito Rapaz, chama o médico Meu coração parou de bater Caramba, velho Isso daqui é para quem realmente está com a vida Extremamente tranquila Está morando num lugar que não tem vizinho Que já... Rapaz do céu Tu imagina, cara Um C5 sempre foi um carro muito de luxo Sempre a linha C5 e depois C6 também, né? Sempre foram carros de luxo E incomodavam desde zero Incomodavam também Então tu imagina, esse aqui é um carro sensacional Incrível Mas É um carro 2010 E um carro que Peças não são fáceis, com certeza É um carro Assim, ó A minha única recomendação Passa longe Porque se tu passar perto É capaz de tu pegar alguma virose desse carro É, mas Pô, é legal Olha por dentro o que é o interior desse carro Demais Se tu me mostrar de novo Eu vou sair doente desse vídeo Olha só Olha aí, ó Eu só estou começando a sentir mal Todo mundo falando do volante Do novo Bugatti Turbillian Que fica o miolo parado Ah, esse trem já usava isso há muito tempo Tá aqui, ó O miolinho parado Parou porque quebrou Um carro que até hoje faz muito sucesso E é o carro mais vendido da Subaru Hoje no mercado americano Outback Porque a Outback Além dela ser perua Ela também é alta Ela meio que entra nas duas categorias ali De SUV e de perua Ela é muito estranha Ela é crossover Ela é um crossover É, vamos lá Isso é dor de cabeça Para quem não tem um mecânico Que mexe com um Subaru Agora Se tu tem um mecânico Que conhece desses carros Meus amigos Que carro espetacular Acabei de trocar o meu preferido Desse vídeo Tá aqui Tá aqui na minha frente Olha que legal, cara Seis cilindros ainda Seis cilindros, um boxer Tração nas quatro rodas E não é uma tração nas quatro rodas qualquer, né É a da Subaru É aquela que é a top das galáxias Não, e é muito legal De novo, né Quem gosta de SUV Por causa de altura Também Esse carro aqui também serve, né Porque ele é alto, né Então Olha o interior, cara O interior é muito bacana Meu Não tenho o que dizer Não tenho o que dizer Tô apaixonado Quando é que eu compro? Cadê? Passa o cheque aonde? É o mesmo ano É quase o mesmo ano do meu carro também Eu tenho um 2006, né É um acorde de 26, né Cara, 42.900 Olha que coisa linda Linda E pessoal Pra finalizar essa lista Daí é algo só de paixão Realmente É o carro mais antigo Dessa lista aqui Mas Eu acho muito bonito Eu não sei se o Felipe Acha essa geração mais bonita Mas eu acho muito linda Que é uma Chevrolet Caravan Com motor 4.1 Lindo Demais Ah, mas não vale 40 mil reais Carro antigo hoje Tá uns preços absurdos Então assim Eu achei esse carro Muito bonito mesmo E se eu te falar Que uma vez eu quase comprei uma caravan Do meu mecânico lá em Santa Cruz Ele tava vendendo Ele queria 5 pilas Bem legalzinha a caravan dele Só que eu tava me mudando Voltando pra Porto Alegre E aí eu fiquei naquela Me enrolando, me enrolando E ele vendeu a caravan antes E tu já tinha o Puma? Sim, lógico, né? Sim, já tinha o Puma Isso foi em 2008 Ah, tá Então tá 2007 eu acho E... Cara, eu adoro esse carro também Eu adoro esse carro Até porque ele fez parte da minha infância A minha tia tinha uma preta Muito parecida com essa E a gente viajava pra cima e pra baixo Pra tudo quanto era lugar com esse carro E... Cara, não tem o que dizer Chevrolet, caramba, tem várias gerações Tem vários anos, né? Tem aquele que o cara gosta mais Gosta menos, né? Mas assim, mas eu acho que Sempre é icônico Sempre é icônico Sempre é icônico Eu, inclusive Corri com a do 2N emprestada Inclusive, eu tava falando esses dias No nosso grupo de amigos aí Eu perdi com uma Fielder É, mas tudo bem De fato, a caravan é um baita carro É um baita carro Ainda dá pra comprar até pra usar no dia a dia Desde que seja amigo do dono do posto Mas tudo bem Pessoal Mas é isso aqui Tem perua de 50 mil Que dá pro cara comprar e ter no dia a dia? Tem Tem aquelas que é pro cara se incomodar? Tem também Tem aquela que é mais simplona Que é uma manutenção barata? Tem Tem aquela que é uma manutenção mais cara? Tem também Tem a que gasta pouco combustível? Tem a que gasta muito combustível? Tem todas as opções Tem Tem, inclusive aquelas que vão dar Passagem liberada pro hospício do Gustavo É, nesse vídeo aqui sim Mas em outros vídeos A passagem liberada é pra ele Mas eu moro no hospício, é diferente E vocês? Qual desses aqui vocês teriam? Arriscariam algum desses aqueles ali mais diferentes? Comenta aqui embaixo Quero saber a tua opinião Valeu Valeu Específicos Conteúdos exclusivos E a nossa página no Facebook Esperamos vocês lá E aí E aí E aí